É um instrumento japonês da década de 70, esse aqui. Na verdade, 70 foi o último ano da Tesco, que é uma subdivisão da Kawai. A Tesco fazia esses instrumentos. Então, ele tem um design que, para a época, remetia a uma coisa futurista. Ele não tem nada muito harmônico no visual, é um conjunto meio bagunçado. Então, ele vem com esse recurso de você colocar um abafador aqui dentro. E você também tem regulagem do espaçamento das cordas. Isso é muito interessante. Uma coisa fantástica que a gente tem que destacar nesse instrumento japonês é o famoso compensado naval. São várias folhas coladas muito próximas umas das outras. E esse baixo aqui, como eu falei, ele é da década de 70, esse aqui é o último ano da Tesco. Ele não torce, não empena o tensor. Você dá um ajustezinho de leve, já chega na posição. Então, o fabricante que eu me lembro, que continuou usando essa técnica, foi a Factor. Que os baixos da Factor tem o braço de compensado naval. O corpo é em mogno e o braço é em maple, no caso, esse compensado naval do maple a escala em Jacarandá. Essas tarraxas também, incrível a qualidade do material que, na década de 70, a tarraxa está em perfeito estado e segura a afinação até hoje. Destaque também para a parte elétrica que, já desde a década de 70, desde 1970, a parte elétrica funciona perfeitamente. Hoje nós temos aqui uma réplica da Ludwig. Na verdade, é uma pinguinca. Foi fabricada nos últimos anos da pinguim. Acredito que em torno do ano 2000, 2001, foi quando mais ou menos pararam, encerraram de vez a fábrica. Nós temos aqui um bumbo de 22, 18, um bumbo com profundidade. Todas elas têm anel de reforço, remetendo mais ou menos o que elas eram feitas nos anos 70. Então, da batera não tem muito mais o que falar. É um som da pinguim, com um corpo de Ludwig. Os pratos estão usando os clássicos K. Também não tem muito o que falar deles. A caixa é uma Pio, uma Dennis Chambers, Signature. Esse violão aqui é um excelente custo-benefício. É um crafter de 2003, 2004, por aí. Um GED 120. É um instrumento de entrada da crafter, mas um instrumento muito honesto. Ele tem um pré que funciona de forma confiável, funcionando muito bem até hoje. Você não tem tanto recurso, mas o que tem é funcional. É um instrumento muito bonito, com acabamento diferenciado. É um instrumento em mogno. Com esse acabamento, que às vezes ele parece meio verde, meio azulado e tal. Bem bacana. Com a escala em jacarandá. É um instrumento que é muito confortável de tocar, muito fácil de ajuste. E com trastes muito bons para o preço dele na época. Tarraxa muito boa. Todas as tarraxas estão em perfeito estado. E com trastes muito bons para o preço dele na época. E com trastes muito bons para o preço dele na época. E com trastes muito bons para o preço dele na época.